Você também tem aqueles dias em que parece que levantou com o pé esquerdo? Pois é, por mais que a gente tenta, parece que naquele dia vai dar tudo, tudo errado. Mas é assim mesmo. É sempre assim, a gente gosta de sempre, sempre acertar Mas quando dá ruim, dá xabu, dá azar Parece até que meu mundo vai acabar É sempre assim, a vida é top, ciclo lindo de viver Porém nem tudo é do jeito que a gente quer E tudo bem desencana É sempre assim, a gente gosta de sempre, sempre acertar Mas quando dá ruim, dá xabu, dá azar Parece até que meu mundo vai acabar É sempre assim, a vida é top, ciclo lindo de viver Porém nem tudo é do jeito que a gente quer E tudo bem desencana E tudo bem desencana O que é isso?